Em todos os caminhos, todos Porque nós somos crentes, nós conhecemos a palavra de Deus Mas há sempre alguma coisa que às vezes Não é de nosso agrado, vamos dizer assim A coisa que você tem facilidade em obedecer do Senhor Há certas doutrinas do Senhor Há certos pedidos do Senhor Ele se pede para cumprir, para fazer Para viver Para você não é tão difícil E você vive, está realizado realmente Mas há sempre alguma coisa Que é um pouco mais difícil para nós Às vezes, para mim, não é o mesmo que é para você Às vezes, nessa caminhada, eu me deparo com uma situação Que para mim é difícil Para você não é tão difícil Mas em outro ponto Pode ser que seja difícil para você Mas, irmãos, é mais fácil permanecer no caminho Em todos os caminhos Porque cada vez que nós colocamos o pé fora do caminho Nós temos problema Isso é algo que você não conhece Não, você conhece Isso que eu estou falando Eu conheço Porque eu já coloquei todos os pés fora do caminho E em algum momento Eu coloquei um pouquinho de pé Coloquei um pé assim só E isso foi suficiente Para que eu tivesse problema Sim Isso foi suficiente Para que eu Sou feliz Porque tem que ser todos os caminhos do Senhor Tudo que o Senhor tem me ensinado Tudo que o Senhor tem me ensinado É o caminho do Senhor Louvado O Senhor tem que ser todos os caminhos do Senhor Que Deus recrere glória E você, irmãos Em terceiro lugar Está escrito aí Esse texto Amar e servir ao Senhor De todo o coração Com importância Atual Esse é um ponto muito importante Muitíssimo importante Porque Deus recrere de mim E recrere de você Que você o ame E que você o sirva Como diz claramente esse texto Com todas as suas forças Ou seja Que você se empenhe completamente Nesse assunto Que você se dedique totalmente a isso Porque ainda que a graça de Deus Se alcançou Nos alcançou E nos salvou Só permanece na graça Aqueles que se fortam Aqueles que luta Para permanecer Porque Deus Ele Pega alguma coisa Mas alguém também Tenta de todas as formas Nos tirar desse caminho Deus Deus tem a competência Mas Deus tem o inimigo E também É o nosso inimigo Que luta Pelos mim Para que nós Não compreendamos A vontade do Senhor Especialmente Diz respeito Amar a Deus Porque quando um crente Amar a Deus Ele sempre cresce Ele sempre cresce Ele sempre vai obedecer ao Senhor Louvamos Nós vejamos o nome do Senhor Porque O amor É um nível É o meio Que se alcança A lealdade A Deus Quando nós Mantemos um relacionamento Tão lindo Com o Senhor Relacionamento E amor Que assolida Com prova Que você ama a Deus Esse crente É da alma A lealdade Aparece Porque O amor É que promove Dá esse poder Para o crente Não é que existe Um crente forte Quando ele é real O Senhor Não é que ele é forte É que ele ama o Senhor E aquele que ainda Não é da alma Aquele que não é da alma Que ainda não sabe Que é amar o Senhor É isso que acontece Às vezes As premissas Que nós entendemos Estão erradas Por que o irmão X É isso que acontece É isso que acontece Obrigado.